Conta-se uma história que dois irmãos agricultores moravam numa fazenda com seu pai, mas ele faleceu e então o filho caçula, que era o solteiro, ficou na casa do seu pai, que havia falecido, e o filho casado com a esposa e filhos morava na casa ao lado. Eles plantavam arroz e então, depois da morte do seu pai, decidiram que cada um construiria um celeiro para si, eles plantariam e tudo que eles plantassem e colhessem, eles dividiriam ao meio. Passado um tempo, o irmão solteiro pensou naquele negócio, naquela divisão que eles haviam feito, e ele achou que aquilo não tinha sido justo, que ele sendo solteiro e o irmão casado, o irmão teria mais pessoas na sua casa para sustentar, então ele achou que o irmão precisaria de mais alimento do que ele. E então ele decidiu que, sem ninguém saber, ele iria no seu celeiro todos os dias, pegaria um saco de arroz e levaria no celeiro do seu irmão, e assim ele fez por muito tempo. Acontece que o irmão casado, logo depois, também achou que aquela divisão não estava correta, que aquele irmão solteiro, coitado, caso ele não se casasse, ele teria que trabalhar sozinho, e então ele decidiu que ele daria também para o seu irmão solteiro um saco de arroz todos os dias, porque ele tinha filhos e esposa, ele tinha alguém para ajudá-lo, e assim também ele o fez por muito tempo. E esses irmãos não entendiam como que, mesmo doando para o outro, o seu celeiro não diminuía. Até que um dia, tempos depois, eles se levantaram pela manhã e eles erraram o horário, e então eles se encontraram no meio do caminho, cada um carregando um saco de arroz para dar para o seu irmão. E ali eles se olharam, colocaram aquele saco de arroz no chão, se abraçaram e choraram. E eles entenderam que o amor que um sentia pelo outro era tão grande, que eles queriam doar-se. E então eles decidiram que a partir daquele dia não teriam dois celeiros mais, teriam apenas um, e um cuidaria do outro durante toda a sua vida. Imagine um mundo onde cada um pensa no outro, imagine uma sociedade, imagine pessoas que não olham para si, mas olham para as necessidades do outro. Eu sonho com esse mundo onde eu acho que é justo que eu ajude quem precisa. Já pensou se você viver assim também? Se você deixar de olhar somente para as suas necessidades e olhar para o lado, talvez você veja alguém que precise de você. Essa história impactou muito a minha vida e eu espero que você aprenda com ela, assim como eu aprendi. Que Deus te abençoe.